Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para a direita, Maurício Meio do gol para Nail E eu Eu, eu, eu Eu, quando eu comecei a brincar com bola, assim, que eu tinha já uma certa facilidade, Eu queria ser jogador de futebol, já, já tinha essa ideia. Quando eu perdi a visão, eu achei que não poderia mais jogar, né? Com oito aninhos, né? Para ele superar tudo isso. Não é fácil, não, uma criança de oito aninhos. E esse período, ele aguentava firme, não reclamava. Isso passava uma segurança para nós. Não, eu conheci mesmo no colégio onde eu estudei, no Santa Luzia. Lá eu conheci um professor chamado Dodô. Quando eu olho um seco, eu trabalhei no Santa Luzia, né? Que eu conheci os pequenininhos e eu dizia assim, Esse aí tem jeito para a coisa, tem vocação para ser atleta. Ah, melhor, o Ricardinho é completo. Nesse momento, eu me senti feliz e esperançoso, assim, porque aí aquele sonho que eu tinha, Eu voltei a... eu recuperei esse sonho, né? E acreditei mais uma vez. Não estaria na situação que ele está, né? Sendo reconhecido praticamente no mundo esportivo todo de cego, né? Perdeu a visão para se tornar um atleta e para-atleta, né? Perdeu a visão para a visão para a visão para a visão. Perdeu a visão para a visão. Ele fez uma fratura Que primeiro tu faz a lesão do ligamento Foi uma eversão O pé vira pra dentro A primeira coisa que eu pensei Quando eu recebi a notícia Foi em relação a Paralimpíada Porque Estávamos há cerca de 5 meses Dessa competição E eu creio que Enquanto eu for atleta Não vai ter outra edição Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos No Brasil Eu já superei algumas coisas difíceis E essa não vai ser Uma coisa que vai fazer Eu fracassar Pelo contrário Eu acho que eu vou vencer Que os obstáculos São apenas Para que a gente possa superar Esse ano Top 8 athletes Will dazzle audiences In Rio And around the world International Paralympic Committee And Japanese Wow Wow TV 5-Year Documentary Series Who I am E aí Música